No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma batata gratinada com esse delicioso molho bechamel. No vídeo passado, a Regina mostrou como é que faz ele e hoje a receita é comigo. Vem comigo, bora cozinhar! Dando início à nossa receita, eu vou começar pela batata. Vou fatiar ela. Estou usando aqui um mandolim. É muito mais prático do que ficar picando na faca. Se você não tem, vai na faca mesmo. Estou aqui com o meu bechamel preparado agora para poder fazer a nossa montagem. Essa daqui é a espessura da batata. Estou usando mais ou menos, em média, de um quilo de batata fatiada. Vamos começar a montagem. Antes de montar, eu vou experimentar para poder corrigir o tempero. Colocar um pouquinho mais de sal. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de pimenta. Colocar um pouquinho mais de pimenta. Colocar um pouquinho mais de pimenta. Mais molho. Queijo mussarela. Agora é só ir repetindo o processo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Nessa última parte, a gente coloca uma camada de molho. Cobre tudo. E aqui eu vou misturar um pouquinho do queijo mussarela, que a gente tem aqui ainda. Completar com queijo parmesão ralado. Caprichar. Um pouquinho de oréga. E agora é só levar para o forno. Forno pré-aquecido a 180 graus até gratinar. Alguns momentos depois... O queijo parmesão ralado. Ficou pronto o nosso gratinado de batata. Se você gostou dessa receita também, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Deixe nos comentários aí sugestões para a próxima receita. E até a próxima. Vamos comer, né? Tchau. 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 Tchau.